O mineiro Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Enfil, é um dos cartunistas mais importantes do Brasil. Ficou conhecido por seu trabalho no Pasquim. Ele foi um crítico ferrenho à ditadura militar. Seu humor debochado é acompanhado de um senso crítico. Ele é um autor muito conhecido pelos cartunistas, chargistas e quadrinistas, mas infelizmente pouco conhecido do grande público. O que é uma pena. São charges, tiras e cartuns extremamente atuais ainda hoje. São críticas precisas, que Enfil executava com facilidade, sem medo de cutucar a ferida. É dono de um traço estiloso, próprio e único. Consegue passar mensagens profundas, com linhas simples e ideias diretas. Seus desenhos causam paixão à primeira vista. E a sua obra merecia ser republicada. Igualmente impressionante é a vida do Enfil. É uma lição de civilidade. É um brasileiro nato, hemofílico, já começou...